Polícia. Já estou aqui direto do plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui de Rio Claro, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade, acaulado até a Primeira Cia, a primeira companhia da Polícia Militar. Hoje, quinta-feira, tem um caso que aconteceu ontem à noite, aqui em Rio Claro, no bairro da Bela Vesta. Foi, infelizmente, uma tragédia, é um fato delicado e como nesta ocorrência a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo e uma porção de maconha dentro da residência, a nossa obrigação jornalística é relatar o fato. Eu não vou divulgar nomes, nem vou divulgar o endereço, apenas o bairro, mas daqui a pouco, o ouvinte da Rádio Excel, senhor jovem, Banilson, do Jornal da Manhã do JM, preste atenção nesta ocorrência que realmente foi um fato muito delicado e terminou em uma tragédia. Mas vamos então aqui, as últimas informações do setor da polícia, só fazendo um balanço das últimas ocorrentes, das últimas informações de polícia, teve um flagrante de apreensão de pacotes, carga de cigarros contrabandeados, e o acusado acabou sendo detido pela polícia, pela Polícia Militar, essa informação, inclusive, eu já adiantava ontem no nosso Jornal da Manhã, na Rádio Excel, senhor jovem, Banilson, tem também uma informação de condenado capturado, e essa informação que está hoje no JC, no Jornal Cidade, daqui a pouco, a Carla Roma e o Adriano Arvoleia vão passar mais detalhes do balanço das ocorrências até agora, no meio do ano de 2017, houve uma redução de homicídios, aqui em Rio Claro, foram 11 nesse ano de 2017, mas houve um aumento de tentativas de homicídios, então daqui a pouco, mais detalhes dessas informações, mas agora vamos então a esse fato, bairro Bela Vesta, ontem, 7 e 15 da noite, segundo a informação de uma testemunha, no caso, o filho da vítima fatal, esse rapaz de 34 anos de idade, relatou à Polícia Militar, que o seu pai, um arquiteto conhecido aqui em Rio Claro, um senhor já de 63 anos de idade, tinha ingerido bebida alcoólica, tinha bebido vódica também, e teria discutido com a sua companheira, uma dentista de 55 anos de idade, a mãe do rapaz de 34 anos. A discussão teria sido feia, isso está em histórico do boletim de Alcorres, da Polícia Militar, e nessa discussão, esse senhor, arquiteto, teria derrubado a sua senhora no solo. O filho tentou intervir, tentou separar, e teria entrado em vias de fato com o pai. O pai, depois dessa confusão, foi até o banheiro, e depois subiu no quarto. Foi quando o filho ouviu um disparo de arma de fogo. E, este disparo de arma de fogo, atingiu o tórax, deste senhor de 63 anos, e morreu na hora. Esse é um fato, isolado. Só que a Polícia Militar foi acionada, os policiais militares do França, o Martone, o delegado de plantão, o doutor Luiz Vilela, também esteve no local. E dentro da residência, dentro do local, dois fatos, A Polícia Militar apreendeu dois revólveres. Isso mesmo, dois revólveres. Munição de calibre 32, e uma certa porção de maconha. Agora, o caso foi para a Polícia Civil, foi registrado um boletim de ocorrência. A natureza da ocorrência é um outro fato, mas a Polícia, é claro, vai apurar mais informações. O fato aconteceu ontem. Repito o horário. 7h15 da noite. Bairro Bela Vesca. Vamos, então, aqui às outras informações. A apreensão de Torpecete, na rua 9A, bairro Vila Cristina, ali próximo do Jardim Bandeirantes, na última madrugada, 1h25 da madrugada, a Polícia Militar fazia patrulhamento no local quando avestou uma garota. Isso mesmo, uma menina ainda, de apenas 15 anos de idade, iniciais TAS, estudante que reside no São Miguel, que é um bairro próximo. E com ela, os policiais militares a apreenderam 220 reais e 44 centavos e uma certa quantidade de craque. Existe a suspeita do local de tráfico de em Torpecete. Aconteceu um fato, um flagrante de desacato contra, hein? Já o segundo caso de desacato, desobediência contra a Polícia Militar, que dá flagrante nesta semana. Esse caso aconteceu ontem, horário de almoço, meio-dia e cinco, aí no centro, com a 4, com a Avenida 1. O indianciado é um motoboy, 34 anos de idade, indianciais PRT. Ele não mora aqui em Rio Claro, não. Ele mora no bairro da Vila Teixeira, Campinas. E ele estava aqui em Rio Claro, passava no local, quando houve um comando, uma blitz da Polícia Militar. A sua moto foi abordada, havia uma irregularidade na placa. E ele recebeu a informação da Polícia Militar que seria multado. Ele estava conduzindo uma motocicleta cinza, placa EFG 9409-219, a CG-150, placa de Campinas. Quando ele falou que seria multado pela Polícia Militar, ele começou a ofender os policiais militares, telefonou para o seu patrão, disse palavras de baixo calão, resultado de tudo isso. Deu flagrante, desacato, deu cadeia. Mais um roubo contra uma residência, última informação. Rua 2, Vila Anhanguera, parte sul aqui em Rio Claro. Começo da madrugada de hoje, meia-noite e dez. A vítima foi um garçom de 37 anos de idade. Ele chegava próximo da sua residência em frete, quando foi abordado por dois assaltantes. Um deles de pele negra. Eles estavam armados. Um deles com uma arma de fogo, o outro baixo, estatura baixa com uma faca. Rederam a vítima, entraram dentro da casa, amarraram também a mulher da vítima, roubaram um carro, um televisor 40 polegadas e um videogame. O carro roubado é um veículo importado, uma captiva. Ano 2010, preta, placas e DMV 6790 de Rio Claro fugirão para... Tira salva os conhecidos.